Bom dia, boa tarde, boa noite, povo amado de Deus. Como é que vocês estão? Alex Brotense na areia, galera, pra mais um vídeo motivacional que vai impactar a sua vida. E pra começar, galera, um vídeo incrível onde devemos refletir bastante, isso mesmo. Devemos refletir bastante sobre nossas atitudes para que a gente pare de ficar murmurando, galera. Olha só esse vídeo na África, em missão na África. Um americano foi fazer doações. Olha só. Galera, não é fácil, não. Espero que vocês reflitam sobre as atitudes de vocês. Tá difícil no nosso país? Tá. Mas tem países aí afora que está a situação precária bem mais complicada do que o nosso país. Não tenha dúvidas. Agradeça a Deus. Levante os olhos pra cima e fale muito obrigado, meu Deus, por ter o alimento na nossa residência. Nunca faltar nada. Entendeu? Apenas agradeça. O próximo vídeo aí é dos verdadeiros e grandes heróis da vida real. Olha só a compaixão e a emoção nesse vídeo para poder entrar num apartamento. Olha só, galera. Olha só, galera. Olha só, galera. Não é fácil não, viu? Não é fácil. Mas vamos prosseguir aí o vídeo aí, galera. Para o próximo vídeo, um rapaz ficou 30 dias sem ver os seus filhos. Olha só a emoção. Olha só a emoção. Olha só. 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 Olha só a emoção. 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 2913 Tá escrito Buscar me eis e me achareis Buscar me eis E me achareis Beleza? Olha só que vídeo Também fantástico Isso não tem preço não, meu parceiro Sou a mãe, ó, com a mão estendida Fazendo oração pra você Quando você sai, ó Te amo, minha mãe Bora Isso aí Só vídeos tops, né galera Só vídeos tops, povo amado de Deus E pra fechar aí galera Um vídeo Sensacional No metrô Onde a população comovida Se ajuntou Olha só, veja Tá gostando? Se inscreva no canal Compartilhe os vídeos Aperta aqui embaixo no sininho Aqui Para deixar as notificações Ativadas Beleza? E de bônus aí pra vocês Mais outro vídeo aí galera Fique na paz do Senhor Jesus Até a próxima Em nome de Cristo Jesus Povo amado de Deus Alex Brotense Aperta aqui Aperta aqui Aperta aqui Aperta aqui Aperta aqui Legenda Adriana Zanotto